Por chamada de vídeo, conversei com as famílias premiadas do município de Chopinzinho. Leocledes e Giovanna Gosler, da linha Tesoura, conquistaram seis das dez medalhas que vieram para o município. Medalha de ouro com o queijo amanteigado com 30 dias de fabricação, também ouro com o queijo amanteigado com 60 dias de maturação, ouro também com o queijo colonial, prata com o queijo colonial com fermento parmesão, outra prata com o queijo colonial com baixa lactose e bronze com o queijo cremoso. Um retorno do trabalho que a gente tanto faz, dedica ao tempo, e daí vem essas medalhas para nós que são muito gratificantes. O resultado de um trabalho que a gente começou há muito tempo, com objetivo, se a gente não tiver objetivo a gente não vai para frente, e graças a Deus a gente está conquistando o mercado, seja ele municipal, estadual, a gente fora do estado já consegue adquirir o nosso queijo também, então a gente está muito contente com isso. As conquistas materializadas nas medalhas deram muita publicidade aos produtos da família que leva o nome de Irmão Queijeiro. Bastante gente procurando, muita gente curiosa, muitas pessoas que encontraram, querem de novo, ligam no MDX100. O cuidado com o processo todo é levado muito a sério. Desde tratar um animal, a parte de ordenha, e automático vem para dentro da agroindústria, a gente podendo conseguir fazer um processamento rápido para ter um resultado final ali que são as medalhas, que é a qualidade. Se você não tiver qualidade desde a parte da higiene, seja na ordenha ou dentro da agroindústria, boas práticas de fabricação, isso vem um monte de coisa por trás, mas o principal é a higiene. Os filhos dizem que vão seguir os passos dos pais. John, o mais novo, e o John, o mais velho, acompanham o dia a dia da produção. Continua o que eles estão se construindo. E como é que você recebeu essas medalhas? O orgulho é enorme, né? A gente batalhar e receber essas medalhas aí. O orgulho é enorme. Chopinzinho trouxe mais quatro medalhas, todas para a queijaria São Bento de Claudemir Ross, entre elas uma super ouro, prata para o queijo colonial, ouro para o ferner, outra para o parmesão, e uma super ouro para o cremoso. É indescritível. Não tem como descrever a felicidade e o orgulho que a Corte recebeu uma premiação como tal. Tanto que depois que eu soube da magnitude disso, me deixou mais ainda eufórico com essa notícia. Porque o Paraná teve três medalhas, né? Dessas três medalhas super ouro. Ou seja, essas super ouro foram queijos premiados com a medalha de ouro, que foram para o super ouro. O super ouro desses aqui, dessas que foram premiadas como super ouro, são dez receitas de queijos no território nacional. Desse território nacional, o Paraná conquistou três. Então, assim, o tamanho da importância, matematicamente falando, da representação que o Estado do Paraná teve nesse concurso. E dessas três medalhas, duas foram para o Bioparque, que hoje tem um laboratório, que tem um centro de pesquisa voltado à produção de queijos finos. E a outra veio justamente aqui para a gente, para o sudoeste, para a nossa propriedade especificamente. Claudemira é presidente da APROSUD, Associação dos Produtores de Queijos Artesanais do Sudoeste. A entidade comemora a evolução da atividade queijeira na região. O último concurso que houve, que foi em 2019, do Queijo do Brasil, na época, o Paraná teve onze medalhas. E dessas onze, cinco foram aqui do sudoeste e as cinco da APROSUD. Foi justamente no período onde estava surgindo a APROSUD, que ela começou a existir. Então, para nós, foi um orgulho muito grande. Mas, assim, Ari, para você ter uma noção de números, na época, cinco medalhas, num total de onze para o Estado, nós tivemos uma representação muito significativa. Foi muito importante para nós. E agora, nesse evento, nós conquistarmos de cinco, saltarmos para quinze, nossa, foi praticamente com o mesmo número de produtores. Então, realmente foi, assim, uma conquista a ser comemorada, né? E então, ao passoque do opinão. Então,